Graças a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Começaremos agora uma parte importante das semanas anteriores Como o pior inimigo é a raça adâmica, já foi ministrado Desenvolvendo o homem interior, que é a igreja que torna gloriosa Ela vai todo dia mortificando o homem adâmico Depois falamos da guerra contra os salvos Que é vencido através de manter a simplicidade que é em Cristo E agora nós vamos falar o que é o sistema mundano Porque também o mundo é inimigo Então é uma outra fase que vai começar agora Então vamos então falar hoje, ou ministrar Como que o sistema mundano aflige a igreja E como é aquilo que o sistema mundano faz com que seja inimigo da obra de Deus Então primeiramente nós vamos ler uma passagem em Mateus No capítulo 25, onde vai ser feita a leitura Então durante alguns dias, a luta contra o sistema mundano Então vamos ler Mateus 25 Que é a parábola das dez virgens Vamos então ler, Mateus 25 Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo E cinco delas eram prudentes E cinco loucas As loucas Tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite Em suas vasilhas Com as suas lâmpadas Ou lamparinas Mas o esposo Estava demorando E então começaram a cochilar E todas adormeceram Mas a meia noite Ouviu-se um clamor Aí vem o esposo E saíram ao encontro dele Então todas aquelas virgens se levantaram E prepararam as suas lâmpadas As loucas disseram a escrudentes Dá-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Se apagam Porque o azeite está pouquíssimo Mas as prudentes Responderam dizendo Não podemos Seja caso que Nos falte a nós e a vós E todas ficaremos sem Antes Vá aos que vendem E comprai para vós Também azeite E tendo elas Ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam preparadas Entraram com ele Para as bodas E lacrou-se a porta E depois chegaram também As outras virgens Dizendo Senhor Senhor Abre-nos a porta E ele respondendo Disse Em verdade Vos digo Que não Vos conheço Ou que vos não conheço A vós Vigiai pois Porque não sabeis o dia Nem a hora Em que o filho do homem Há de vir Então podeis assentar E as palmas Para louvar o santo nome Do nosso salvador Jesus Cristo Graças a Deus Irmãos e irmãs Estão em mensagens Anteriores Foi exaustivamente falado Que o pior inimigo É o homem caído Quem tem Jesus Não anda mais Na raça adâmica Caída Mas no espírito Não há mais condenação Então temos sempre Aprender A manter o homem Adâmico Mortificado E desenvolver O homem interior Mas também O inimigo Continua atuando Que é a guerra Contra os santos de Deus Mas se mantiver Na simplicidade Que é em Cristo O inimigo Não prevalece Então foi ministrado Que simplicidade Em Cristo É a familiaridade Que Jesus tratava O pai Ou seja Jesus tratava O pai Como um filhinho Amando o seu pai Então naquele relacionamento De família De confiança De obediência De agradar De sujeitar Então isso que leva A vencer o inimigo O inimigo sempre quer quebrar A simplicidade Que é em Cristo Mas também nós temos Um outro prisma De inimigo Que é o sistema mundano Quando fala sistema mundano Não é o planeta terra Não é A natureza da terra Mas o sistema Que o ser humano Foi criando Influenciado por inimigo Influenciado pela Que é da dâmica Então o sistema mundano Ele é Influenciado De tal maneira Que O ser humano É levado a Viver um ciclo vicioso Na economia Na cultura Nas festas Nos lazer Você pode notar Que passa ano e ano Sempre É a mesma coisa Mesmas festas Que se repetem O mesmo calendário As mesmas atividades E Sempre Cumprir Metas econômicas Metas de inflação Metas de venda Metas de conquista Financeira Então o ser humano Vive Numa ciranda Financeira Você fica rodeando Sempre Para Vaidades pessoais Para conquistar Bens materiais Para alcançar Fama Honra humana Enfim Vira Um consumismo Em toda a terra Praticamente Globalizada Então isso é o esqueleto Que é o sistema mundano Apesar de Algum sistema Anterior Ter sido implantado Como comunismo Que fracassou Então ainda Prevalece O capitalismo Liberal Quer dizer O capital Livre Para a pessoa Comprar Vender E Comandada Pelo sistema Governamental Então isso é o sistema mundano Esse sistema Ele é propenso a corromper Que a pessoa Quer levar vantagem Ou se vender Ou As concorrências São viciadas Para Aqueles que já Querem Vão ganhar Já sabem Quem vai ganhar Porque o dinheiro Já corre por trás É chamado Caixa 2 E assim vai Para todo mundo A corrupção Ou O lucro fácil Drogas Tráfico E tantas outras coisas Então esse é o sistema mundano Que dita modas Que dita roupa Que dita sucesso Que dita qual que é O melhor modelo Então isso é Tentando Implantar no ser humano Esse sistema Então veja bem que Jesus Então ele contou Uma parábola Uma comparação Das dez virgens Por que fala Dez virgens E um noivo Porque o número dez É a representação Da força humana Dez dedos da mão Dez dos pés Então essas dez virgens É a representação Da força humana Na igreja Mas que tem que estar Sujeita ao Espírito de Deus Por isso fala dez virgens Virgens é igreja Dez é porque A igreja também tem A parte humana Ou a parte Do ser humano Na terra Para ser dominada Pelo Espírito Santo Mas veja que Jesus Então relata Que das dez virgens O noivo Foi para uma viagem Longínqua E não falou Quando voltaria Mas Jesus Dá algumas Palavras indicativas Que cinco Das virgens Estavam ficando Com atitudes loucas E as outras cinco Com atitudes De prudência E todas Tinha o favor Do rei Porque eram virgens Que estava Debaixo De uma tutela Ou de um administrador Que tinha que dar Para elas Tudo que elas queriam Porque o rei Limitou Também O que elas precisariam Mas não seria nada Assim ruim Elas poderiam Ter do bom e do melhor Dormir bem Ter as roupas Ter as regalias Tudo estava já Ordenado para as virgens Para elas Usufruírem Até o rei voltar Mas O rei voltaria Para as bodas Então ela já tinha Que estar atenta Que não era só Para usufruir Dos bens do rei Mas para preparar Para as bodas Para o casamento Então por isso Que é muito Importante Saber que O sistema mundano É o grande perigo Também da igreja Porque a igreja Tem a parte humana E a parte humana Muitas vezes é ligada Ao sistema Econômico Social Festas Culturas E tantas outras Atividades Mas se a igreja Ela torna prudente Ela não vai Ficar ligada É o valorizar O sistema mundano Ela vai valorizar O casamento As bodas O noivo Mas se a noiva Ficar louca Ela vai Valorizar O sistema mundano Ou seja Ela vai só pensar Na riqueza No dinheiro Nas festas Nas regalias Da vida E não vai Preocupar Muito Com o rei Que está voltando Então veja que Jesus deixou Isso bem claro Que Uma das coisas Que atrapalha a igreja É a igreja Se espelhar No sistema mundano Ou querer Caminhar Junto com o sistema mundano Na vaidade Na competição Nos bens da vida Ou no sonho No sonho Da riqueza No sonho Do bem estar No sonho Da fama humana Isto vai levar A ficar louco Por que louco? Porque louco É a pessoa Que perde o sentido Que perde a normalidade Que perde o rumo Nesse sentido Então se a igreja Do Senhor Fala Não Eu não vou Viver loucamente Vou viver prudentemente Ainda que eu tenha O melhor De Deus Para a terra Ainda que Deus Possa me dar O melhor Mas esta não será Minha preocupação Minha preocupação Será Que o rei Está voltando Eu tenho que me preparar Para Encontrá-lo Então veja bem Que As noivas loucas Não juntaram azeite Nem colocaram azeite Na lamparina Nem prepararam Para as bodas Então veja bem Isso o mundo não faz O sistema mundano Não ora O sistema mundano Não quer que ora Que vem na igreja Que faz vigília Que ora todo dia Que clama a Deus Que lê a palavra Que exalta a Deus Que prepara No caráter Não está dentro Do sistema mundano Preparar para Jesus Mas O sistema mundano Aceita Ter riqueza Ter fartura Ter o bom do melhor Comer do melhor E se alegrar no mundo Já faz parte Do sistema mundano Mas a igreja Tem que estar atenta Que A igreja Tem que agir Prudentemente Então a prudência É Saber o limite Até onde Podemos usufruir Das bênçãos na terra Sem nos contaminar Com o sistema Porque se o sistema mundano Nos levar A vaidade A soberba A ganância A competição A competição De modas A competição De beleza Natural da vida Porque muitas vezes Está ocorrendo No meio das pessoas E isto vai levar A ficar louca Mas se agir prudentemente A pessoa vai Usufruir dos bens Mas não Como Fundamento Mas ele vai priorizar Todo dia Se está Enchendo A lamparina Que é a unção Do Espírito Santo Preparando Para as bodas Preparando Para o dia Do Senhor Então é muito importante Saber que O sistema mundano Aparentemente Acha que não é Pecaminoso Acha que não é Demoníaco Mas ele é Uma situação Que é contra Preparação Da volta de Cristo O sistema Ele é contrário A volta de Cristo Porque o sistema mundano Ele leva A pensar Que aqui É usufruir tudo E viver Pela essa vida E pensar só nela E esquece Da lamparina Do azeite E não Prepara Para as bodas Então nós Temos que estar atento O sistema mundano Ele Que corrompe Que corrói Que tira O prazer De orar O prazer De buscar O prazer De encher As lamparinas É o sistema mundano Que muitas vezes Faz isso Você pode fazer um teste Vai ter jogo Copa Vai ter filmes Vai ter Tanta festa As pessoas serão Atraídas totalmente A isso E No momento do jogo No momento É No momento Da regalia humana No momento Da festa O mundo Vai falar Mas Você tem que aproveitar Você vai orar agora Vai buscar Deus Vai clamar a Deus Mas veja bem Que Jesus Não falou O dia que ele voltaria Mandou vigiar e orar Que pode voltar A qualquer momento Mas ele dá indicativo Que meia noite Ouviu-se O clamor A palavra meia noite Não é a hora Meia noite é trevas É escuridão É momento que a luz Não está brilhando É momento que a glória de Deus Ou a igreja não está brilhando Ou que o cristão Não está refletindo A glória de Deus Então tudo é indicativo E isto vai ocorrer Que na realidade Na volta Do Senhor Eterno Do nosso Salvador Jesus Vai ocorrer Período de trevas Período tenebroso E veja outro indicativo Que todas dormiram Que todas adormeceram Cochilaram E dormiram Até as prudente Diz aqui que todas Tosquenejaram Ou cochilaram E adormeceram Então veja até mesmo As prudente Teve O sono E o cochilo O que que isso indica? Vai vir a meia noite Trevas E todas dormiram A palavra dormir Ou a palavra Tosquenejar Ou cochilar É um indicativo Da diminuição Da atividade Toda pessoa que está dormindo Cochilando O corpo está entrando Em um período De repouso De não ter atividade Então o espiritual É que Ocorrerá Que muitos Por Dar invasão Ao sistema mundano Perde o princípio Da oração Perde o princípio Do clamor Perde o princípio De continuidade Da oração Por isso que o sistema mundano É perigoso É perigoso Porque ele leva a pessoa A parar mesmo De orar De buscar De jejuar De clamar O tosquenejar E dormir É aquele momento Que você por exemplo Está na sua casa E dá aquele cochilinho Na hora do almoço Ou que vai para o trabalho Antes Ali você Deu um cochilo Você perdeu ali A atividade Por que que isso ocorre? Porque você Parou a atividade Então veja bem O que que levou A parar a atividade Algo que Você não estava Em atividade E veio por descanso Então se o cristão Parar de orar O sistema mundano Vai contaminá-lo E ele vai parar de orar E vai durmitar E aí é o grande perigo Porque A pessoa que para de orar Ele vai ter um costume Cada vez vai aumentando O período que não ora mais E se parar de orar Muito tempo Aí dificilmente A pessoa recupera É o que vai ser pregado Depois que já foi pregado Algumas vezes Que fizeram uma lei Mundana Sistema mundano Contra Daniel Para que? Para que não se buscasse A ninguém a não ser O rei Dário Ou o rei Dario Para só adorá-lo O rei Dario E Trinta dias Sem ninguém Fazer Nenhuma petição a Deus Mas podia fazer Ao rei Dario Idolatria Sistema mundano Por que? Porque esse período Faz com que Venha Esfriar Esfriar a unção Quebrar o princípio Da comunhão Para Deus Parar de atuar Uma pessoa que vai parando De orar O inimigo vai entrando O sistema mundano Vai entrando E vai esfriando a fé Ou vai perdendo O vínculo com Deus Então por isso que O sistema mundano Ele é o causador Do esfriamento Das orações Do clamor Da intimidade Porque o sistema mundano Ele pode Vir para a igreja Como? Várias atividades Vários eventos Várias situações Que o mundo Faz A igreja Quer copiar Por exemplo Você pode ver Que O tal Do show gospel Por que isso É implantado Na igreja Foi igreja Que criou Ou o mundo Que entrou Na igreja Então é isto É que é a verdade Então é o sistema mundano Fazendo a igreja Ficar louca Porque a tendência É O sistema mundano Atrapalhar Afastar De Deus Corromper E Fazer a igreja Ficar louca Pensando Que estava vindo As bênçãos Porque as pessoas Confundam Mas Deus está abençoando Está cantando Está pulando Está fazendo show Deus está operando Só que enquanto o noivo Não volta Foi dada a ordem Das noivas Ter A regalia Do que o rei ordenou Veja que na parábola É bem claro As noivas não estavam Pobre Nem Palperre Mas nem sofrendo Elas estavam Usufruindo Do que o rei deixou Mas na hora Que o rei voltou Aí Era só mesmo Quem estava preparada Para entrar Nas bodas Era as noivas Prudentes O sistema mundano Ele está Corrompendo a igreja O sistema mundano Ele está Contaminando A igreja Então o sistema mundano Faz a igreja Ficar louca O sistema mundano Faz Dormitar E até dormir Ou seja O nível de oração Vai diminuindo O nível de comunhão Vai Acabando Acabando E a tendência É que a lâmpada Vai apagando a luz E nem Tenha mais o azeite Mas veja bem Que ainda deu tempo Das prudente Ainda Ser Agraciadas Que ouviu um clamor Meia noite E as noivas Acordaram As que tinham azeite Acenderam a lamparina E foram lá Para o palácio As loucas Falou Dá para nós O seu azeite Que o nosso Está pouquinho Nós não enchemos a lamparina Esquecemos E As prudente Fala Vai onde vende Compra Depois Vocês Vamos lá O que é isso? Para não faltar a voz E não ter para ninguém É necessário Ter a visão da palavra Qual que é a visão? A visão é A unção O conhecimento Ele tem que ser aumentado Cada vez mais E depois Na hora que ocorrer Os fatos finais A pessoa vai falar Como que é a igreja gloriosa? Como que é ter a unção? Como que é ser prudente? Não vai ter jeito Veja bem Aquelas prudentes Falam Vai lá e compra Para onde se vende O que indica isso? Que realmente a unção A busca de Deus A igreja tornar gloriosa É um pagamento de preço Isso que indica Comprar lá o azeite Quer dizer Que a unção Ela requer um certo Pagamento de preço De renunciar De orar De clamar De suplicar De interceder De rogar ao pai Então esse é o pagamento Para a unção manter E as prudentes E as prudentes Conseguiram Em cima da cabeça De um jeito Eu te ver Você que tem que iluminar Não é o rei Que estava lá dentro da luz Que ia precisar de iluminação Ele já estava dentro da luz Dentro do palácio Cheio de luz Cheio de lamparinas Cheio de azeite Mas Para a pessoa aproximar Ele tinha que acender a lâmpada Ou vir já iluminado Para os guardas Observar até o rei E ver quem era E havia uma distância Dentro daquele corredor Dentro dos palácios Geralmente os estudos Mostram que Nesses palácios antigos Deveria-se Ter uma É uma Distância de 12 metros De 10 metros E ainda tinha uma ponte E ainda tinha também Um fosso De água Para atravessar Então por isso Que tinha que estar Bem iluminado Para ser reconhecido Senão não entrava Então veja bem Que a luz É para a igreja No dia do Senhor A luz tem que emanar Agora da igreja Para o rei A reconhecê-la Do contrário Pode falar Que fez milagre Que crê Que cantou Que fechou Que não vai adiantar Porque agiu Loucamente Então o grande perigo Da igreja Que mais está Atrapalhando Além da carne Dos ataques demoníacos Mas o que mais está Aflingindo a igreja Hoje é o sistema mundano Ou seja A prática do sistema mundano Influenciando a igreja É a igreja Que tem que influenciar o mundo Não o mundo Influenciar a igreja Então o sistema mundano Ele é Na área econômica Cultural Social Na área de shows Em várias áreas De modas Em todas as áreas Um sistema mundano E o mais Pesaroso É o sistema Da corrupção Ou seja A igreja envolvida Na prática política Troca de favores E Corrupção Barganhas Tudo isso é o sistema mundano Que vai contaminando Levando a igreja A ficar louca Em vez de preparar E encher as lamparinas Então nós temos Que estar atentos Jesus declarou Vijai orai Porque não sabeis A hora Que o filho do homem Há de voltar Então é necessário Saber O limite Do sistema mundano Até quando Deus nos permite Conviver nessa terra Dentro da normalidade Que Jesus falou Não quero que saia do mundo Mas seja luz E sal neste mundo Então não é para sair do mundo Ou ficar trancado em casa Mas para ser sal e luz Nós não podemos É ser Aflingidos E dominados Pelo sistema mundano Então nessa semana É o que vai ser Ministrado Qual que é o nosso limite Dentro do sistema mundano Qual que é A vida do cristão Como sal e luz Nessa terra E como que o sistema mundano Está dominando as igrejas Os líderes E os membros E as pessoas Se envolvendo Nesse sistema E tornando a igreja louca Então o que torna a igreja louca Não é os demônios Nem a raça adâmica A raça adâmica Ela vai levar mesmo ao pecado A destruição Mas o que vai atrapalhar mais ainda A volta de Jesus É o sistema mundano É o sistema implantado no mundo Que vai influenciando a igreja O cristão não vai percebendo E logo ele já está Na mesma situação mundana Na mesma corrupção E tornando louca Então o fundamento é esse O sistema mundano Prioriza os bens da vida A igreja prudente Ela prioriza encher a lamparina Prioriza o azeite Prioriza preparar para as bodas E não tem jeito das duas coisas Se você, por exemplo Conhecer uma noiva Que está ali nos dias do casamento Naquele preparativo de enxovais E casamento Não tem jeito Da noiva Preocupar Com a roupa, enxovais E todas as coisas ao mesmo tempo E ela fala Não, agora eu vou Viajar, passear Vou É É Para o clube Vou É Visitar as amigas E não quer nem saber de roupa De sapato O dia está vindo o noivado Ou do dia das bodas Não tem jeito Ou concentrando um Ou vai para o outro O concentrar das bodas É O que Deus quer Isto é Livrar do sistema mundano Mas Vai ficar enfadonho Se não viver o sistema mundano Aí que está A situação Das pregações anteriores As três coisas caminham junto Vencer a raça adâmica Não dar lugar ao inimigo E não dar lugar ao sistema mundano Há uma divisão Da guerra espiritual Mas as três coisas Está tudo ao mesmo tempo Você tem que lutar com a raça adâmica Andar na simplicidade que é em Cristo Para vencer os demônios E ao mesmo tempo Tomar cuidado com o sistema mundano Porque a guerra Ela é Ao mesmo tempo A batalha é ao mesmo tempo Nas três áreas Mais do que Uma Aflige A outra É que se uma ficar deficiente Vai ficar deficiente na outra Então se a pessoa A raça adâmica manda A tendência é o sistema mundano mandar E o inimigo Quebrar a simplicidade que é em Cristo E ficar a igreja louca Mas se a pessoa já Mortifica o homem adâmico Anda na simplicidade que é em Cristo Envolve o homem interior A tendência é a igreja A igreja tornar prudente Mas ainda há essa situação Que todas dormiram Que todas tosquenejaram E veio a meia noite Então o que faz isso ocorrer É que o sistema mundano Ele faz de tudo Para oprimir as pessoas Então veja bem Por que que aqui diz que Muitos dormirão Ou seja As igrejas E tosquenejarão Porque a tendência é Que o sistema mundano Nos preocupe Com o dinheiro Com as contas Com os afazeres Com o sustento natural Com as coisas da vida Ou essa situação Então nós temos que estar bem atentos Na hora que começar A preocupação Você fala Não vou priorizar o azeite Vou priorizar a lamparina Cheia Que depois não vai dar tempo E isto é um alerta Que Jesus deixou Vigiai e orai Então vigiar Quer dizer Estar vigiando a todo momento Cada dia como último Para não perecer Então aprofundar Nos detalhes do sistema mundano As atrocidades Que estão ocorrendo Nas igrejas No meio cristão Com desculpa Que é economia Que é vitória Que é conquista Que muitas vezes Pode ser a contaminação Do sistema mundano Para a igreja ficar louca Mas a igreja Que anda do espírito Ela discerne tudo A igreja que Prepara Para a volta do Senhor Ela é prudente Ela não precipita Mas a louca Vai ser Levada A destruição Então não se iluda Nem só porque Fala Senhor Senhor Faz milagre Maravilha De Deus Pode ser noiva Por enquanto Mas que vai vir a esposa Não é garantido Não só porque tem benção É garantia Benção não é garantia Benção aqui na terra Que está agradando a Deus Isso é a favor de Deus É milagre É a favor Agora o que nos garante As bodas do Cordeiro É virar igreja prudente A igreja Que entra Para a glória de Deus Então amanhã Vamos dar sequência A mais detalhes Do que é o sistema mundano Então as palmas bem forte Para louvar e bem dizer O santo nome Do nosso salvador Jesus Cristo Graças a Deus Então fique de pé Vamos então orar Senhor meu Deus e Pai Em nome do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Estamos prosseguindo Mais um culto Como já tivemos A tarde Onde muitos vieram E nós estamos agora Na terceira fase Da guerra espiritual Que é a guerra Contra a raça adâmica A carne A guerra contra os demônios Principadas Protestados Dominador E devemos sempre Manter na simplicidade Que é em Cristo E mortificar o homem adâmico Orando no Espírito Mas devemos estar Muito atento também Com o sistema mundano Que é o que rege A economia A sociedade A cultura Que rege Os relacionamentos Humanos Que rege As leis Que rege A moda Que rege A vestimenta Que rege A comida Que rege A distração O lazer Devemos estar Muito atento Para com o sistema mundano Para não nos contaminar Ó Deus Tenha misericórdia O sistema mundano Ele Leva Só ao exagero Aquilo que agrada A carne Aquilo que traz honra E fama humana Aquilo que satisfaz O ser humano Nessa terra Mas Já levar Pela soberba Da vida Nem a concupiscência Da carne Mas sim Ser guiado Pelo teu Espírito Nos ajuda Senhor A caminharmos Dia a dia A ser nessa terra A ser nessa terra Como sal Como luz Testemunha Viva Ao longo dessa semana Abençoar todos os presentes Como a tarde Muitos vieram E no culto Desta noite E ao longo dessa semana Que é a última do mês Como não contaminar Com o sistema mundano E recapitulando Como manter a raça adânica Mortificada Como manter na simplicidade Que é em Cristo Para não dar brecha A demônios Senhor Que venhamos prevalecer Na batalha Nesse mundo tenebroso Que vem buscar A igreja santa Gloriosa Sem ruga E sem mácula Confima todos sarados Curados Libertos Senhor Ao pé Maravilhas Sobre todos A vida abundante Mas que a nossa preocupação Não seja só as coisas Da terra Que quem busca Deus só para a terra Tu é os mais miseráveis homens Mas que venhamos ao Pai Ter a convicção Que o melhor nos aguarda As bodas do Cordeiro A eternidade com o Pai E reinar com Ele Eternamente Onde não haverá mais doença Nem morte Nem sofrimento Nem pobreza Nem miséria Mas reinar Totalmente com o Pai A tudo que Ele criou Confirma-se ao Pai A igreja Santa Bendita e gloriosa Opere Ricamente Nesta obra Que esta obra Torre realmente Santa e gloriosa Um povo vencedor Uma igreja Fiel Dedicada Um povo Ó Pai Que se disponha A encher a lamparina A se ataviar Para as bodas do Cordeiro Tenha misericórdia Que o teu povo Venha Ó Senhor Discernir Como que o sistema mundano É contaminado Tenha misericórdia De todos nós Nos ajuda Nos ajuda A perseverar A vigiar Como Jesus falou Vigiar E orai Porque não sabeis O dia que o fim do homem Voltará Nos ajuda Senhor A prevalecer na batalha Vida abundante Para todos Saúde E vigor E vigor Para todos Em nome De Jesus Cristo Amém E graças a Deus Vamos dar uma salva De palmas Para exaltar O santo nome Do Senhor Eterno Igreja Deus traz a revelação Não se deixe Dominar por tristeza Por preocupação Do sistema mundano Que isso traz doença Quando sempre encher A lamparina Que você vai estar Sempre sarado É a ordem Do Espírito Santo Do Espírito Santo